Ah, mas é que eu mandei meu setup já faz um baita tempo e agora já mudei meu setup. Manda um setup novo. Ai, mas nossa, ficar mandando setup pro cara ficar botando defeito. Não manda o setup, é muito simples. Porque sabe o que tá acontecendo? Tá começando mais um Fritando os Setups, o quadro onde você manda o seu PC pra ser fritado aqui. Sim, é um evento raro, mas acontece muito aqui na internet. E é o quadro onde vocês mandam aqui pra gente avaliar o setup com muito amor, com muito carinho, onde a gente vai falar a verdade aqui e ninguém vai ficar escondendo. Se tiver ruim, a gente vai falar, normalmente vai tá ruim. Se tiver bom, a gente também vai falar, que às vezes tá ruim. É aquilo, né? A gente sempre tem olhos um pouco falsos para o nosso setup. Quer aprender aí algumas coisas sobre o que você deve ou não deve fazer no setup? Vai pra outro vídeo, ok? É o setup onde eu dou a minha opinião sobre o setup, baseado nas informações que surgem dentro da minha cabeça. Entendeu? Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição pra acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCKY pra ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra. Com o mesmo cupom LOCKY, você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall. Os links estão na descrição desse vídeo. Não, mas dá pra aprender alguma coisa. Dá pra aprender o que não fazer pra não deixar o seu setup horroroso. E não, não é só uma questão de dinheiro. Ah, mas o meu setup é humilde. Já ouviu falar que ele é humilde, mas é limpinho? Exatamente. Você não precisa ter o setup mais caro do mundo pra ser um setup da hora. E pra mandar é muito fácil. É só me marcar lá no X, no Twitter, Twitter, com a hashtag SetupLockGamer. Por que é SetupLockGamer e não é fritando setups? Você faz muita pergunta pra quem chegou agora. Manda lá, me marca e me segue também. Senão eu não vou ler o seu setup, que já é demais também, né? E sim, tem bastante setup. Se você tá com pressa, aí sinto muito. Você vai ter que passar no nosso departamento premium e pagar pra passar na frente... Mentira, não dá pra passar na frente da fila ainda. Ou será que dá? Primeiro setup é do Andrew Snake. É, ele é meio fã do Snake. Snake! Monitor Acer, um gabinete Cougar Jiminy S. Ó, faz tempo que eu não vejo esse aqui. Um MS-MPG... Não, uma MSI, né? É uma ou é um MSI? Eu não sei. MSI é ele, ela, elu? Não sei. Também não sei. MPG Z490 Gaming Plus. A MSI gosta uns nomes grandes. Qualy 5 10 e 400, esse aí até hoje tá bem, né? Cooler Master ML 240L V2 ARGB Master. Duas vezes HyperX Fury, 8GB, 2GB, meh, 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 meh. SSD NVMe Crucial P1 500GB. Enfim, um monte de armazenamento aí. Uma RTX 2060 e um Game Max. Ah, ele mandou thread, que thread. Vamos ver as fotos aqui, vai aí. Eu vejo uma coisa aqui... Eu não sei vocês. Nem vocês, não sei. Mas tem algumas coisas que me incomodam aqui. Mas essa aqui, em particular, não parece que for uma criança. De uns 5 anos que desenhou essa fã aqui. Fala real. Olha aqui, ó. Pegou com a canetinha ali, ó. Ai, eu vou fazer uns risquinhos. Foi o filho do designer lá, chegou. Olha, pai, o que eu fiz. Ai, que bonito, filho. Aí chegou. Ele tinha feito o design bonitinho e tal. Aí chegou lá, o técnico pegou e botou pra imprimar. Aí chega o chefe. Denilson, o que é isso, Denilson? Porra, patrão. Caramba, Denilson. Cleber, o que você pegou? O que é isso, Cleber? Ah, peguei na mesa do Denilson aí. Tava desse jeito. Aí saiu essa porra dessa fã aqui. O que é essa fã horrorosa aqui? Meu Deus, olha como destoa quando você tem uma fã bonita ainda pra ajudar. Aí tem o Cool Moon aqui, a controladora. C3 Treco aqui, as fãs. Legal, né? Uma pra cada lado. Uma fã virada pra lá, outra pra cá. Tem o adesivo, mano. Respeita o toque das pessoas aí. Ninguém é obrigado a lidar com isso. Aí tem aqui os SST aparecendo. É, o da Cruze até que é discreto. Tem a placa aqui que você podia ter tirado adesivo. Porque Chinese Democracy não vai dar garantia mesmo. O que mais dá pra gente ver aqui das fotos do... Uma croba! É a Razer, né? A Razer. Eita! Não, é a Razer, mas dá mais baratinha, né? Eu gostei da Crobinha. Só que todo o restante não é, né? É Razer e Croba. É a Razer mais baratinha, né? O pescocinho ali, ó. Do monitor, como é que tá? É, não tem jeito, né? O pescocinho torto, ele tá sempre por ali. O cara parece uma... Não parece uma mesa de oficina. O pessoal gosta de calendário. Eu não sei se você sabe, mas no PC tem um calendário. E uma agenda. Perde todo o objetivo. Ah, é que eu gosto de papel. Então por que você tem um PC? Perde todo o objetivo. É justamente pra você não gastar com papel que você tem isso aqui. Você ferrou com tudo. Eu acho que é a L-Streamer. Eu não sei que tipo de conteúdo a L-Streamer, né? Mas ele tem ali. As caixinhas de sol estão... As caixinhas de sol, né? Eita! Um monte de sol dentro da caixa. As caixinhas de sol estão completamente offset. Fora do esquadro aqui. Aí tem um boombox aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui funciona? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu não acho que funciona esse troço aqui. Pra mim, sei lá, não. É porque eu sou muito pro player aí. Eu preciso colocar ali, senão o cabo incomoda. Compre um sem fio, pronto. Da Tedager. Mas vai ser bom também. O que mais tem aqui? Eu gostei do banquinho. Banquinho ali pra dar uma relaxada. Rapaz, é uma mistura de cougar com croba aqui, né? E esse verde aqui... Eu vou dizer que, assim, calma. Esse verde aqui é um pouco melhor do que o verde da Razer. Ainda é feio, mas é um pouco melhor. E essas cadeiras com esse tanto de suspensório também... Ô, fabricantes! Já deu, né? Chega. Essas cadeiras aqui... Já foi a época, né? Acabou. Chega. Ridículo isso aqui. Já deu. Não tem que ter elástico que nada. Olha a cadeira do Locker Gamer. Que maravilha que foi, né? Vai ter outra... Não vai ter outra versão também. Mas olha só que bonito. Foi de seu limitado. Devia ter colocado o Limited Edition enumerado, né? E cobrado mais caro. Porra, eu não aprendo nada com a indústria, né? 20 anos de curso. Não aprendeu a arrancar dinheiro dos caras também, né? Olha como eu sou um cara legal. Na próxima... É porque eu gostei da bagunça de cabo que tem ali embaixo, né? Assim, não é dos mais organizados o setup ali com a fan desenhada pela criança. Aqui embaixo até que tá ok. Lá atrás é um balaio de cabo que, meu Deus do céu, deu um tapa no microfone aqui. Ali, ó, central de rede. Pelo menos tá embaixo, né? É isso, é assim, a organização tá ok, mas assim, disposição das coisas, nota dó. Uma coisa horrível. Reginaldo Noites. Brincadeira. Reginaldo Dias, ele mandou aqui, ó. Olha aí o meu mimo montado quando dava pra comprar peças de boas. Que foi quando mesmo? Faz tempo. E devido a isso, peguei um banco de carro para ser cadeira gamer. Não gastei mais que 100 reais nele. Não repare na parede, estou no quarto que não é meu. A descrição está na foto abaixo. Não vou ver a descrição na foto, não tem necessidade, não é mesmo? Mas vamos ver aqui as fotos. O que que não é pra reparar na parede? Você tá botando alguém na fogueira, né? Tipo, ah, isso aí, ó, quarto do Jaime aí, ó. Olha a situação. É só porque você teve medo de fazer o meme da, né? Sem reboco, PC top. Prioridades, querido. A parede tá como? Mas e o PC tá como? Prioridade, não tem nada, não tem vergonha nisso. Eu também investiria para o PC, por medo. É, a cadeirona. É bom que... É bom que o cara pega a cadeira, né? E aí dá pra entrar o passageiro atrás, né? De repente se você mora num, sei lá, num lugar apertado no Japão. Eu estive no Japão, não sei se eu contei pra vocês agora. É aquele negócio, aquele amigo chato, né? Todo lugar que vai, lá eu quando estive no Japão. Mas é um aperto da porra lá, seria muito útil. Dá uma tombada no banco ali e não tem problema. Ah, é, o banco funciona, o banco de carro. Se funciona, não é estúpido, não é verdade? É isso. Eu acho que é... Esse é o espírito da coisa. Se funciona, não é estúpido. Tem um filtro de linha ali na parede, muito bom, né? O Batatafone também, ele não sabia. Ele focou mais no detalhe ali dos tijolos do que qualquer outra coisa, né? E aí aqui dentro é meio bagunçado os cabos, né? Pouco bagunçado, né? Olha esse guia. Que porra é essa, cara? Eu já perguntei. Eu vou perguntar de novo. É obrigatório ficar aparecendo o Redmi Note 6 Pro Mi Dual Camera? É obrigatório isso? Não. Se não é obrigatório, por que você faz propaganda para um celular que tira uma foto bosta dessa? Não é nem uma foto boa. Você fala, olha só que maravilha estou... É pra ninguém comprar o celular que você comprou. Aí você fala, não, olha a bosta que eu compro. Não compra isso aqui que é horroroso. E não consigo entender agora. Tem um microfone aqui. Esse microfone é muito estranho, né? Parece um microfone daqueles de metrô. Ali dentro, olha, eu já consegui ver o SSD aqui, né? Que brilha no escuro, dá a deita ali e dá uma... Os cabos estão uma bagunça. Essa mesa, eu não identifiquei se ela é uma mesa de cozinha, o que ela é. Ali você colocou em cima de um rack, não sei, bagunça aqui que tá braba com isso. Tem uma caixa de roteador aqui que já foi dessa pra uma pior. Eu gostei muito do contraste, entendeu? O contraste é tipo laranja e verde. Tipo, as duas cores mais cagadas que você pode pôr no setup. Foi legal, na época, o que que era? 70, 80 ou 90? 90 não é. 90 talvez. Que era verde florescente e laranja florescente. Hoje em dia, nenhuma das duas são legais. Viu Cougar? Viu Razer? As duas cores são cagadas. Não é legal pra nada. Eu não quero ter uma cadeira verde. Eu não quero ter nada verde nem laranja no meu setup. Mineirinho a 10 fps. Vagarzinho, né? Tem pressa, não só? A minha bomba aí. Tenho medo do meu PC. Quando o cara teme o próprio PC, é grave. É 1.3, 2.200K. 4GB de RAM DDR3. Não tenho dinheiro pra placa de vídeo. Eu só quero a massa, só quero... 450 fontes. Marca duvidosa da fonte. Isso diz muito sobre isso. HD, Seagate, Barracu, 1TB. Mouse do perigo por 10 reais. Teclado de marca duvidosa. Monitor Samsung a 18 polegadas. Mousepad normal. O que seria um mousepad anormal? Eu agora fiquei em dúvida. Eu não sei quais são os seus parâmetros aí. Ele botou uma compressão. O que você tá comprimindo? O BeamNG. Caramba, velho. Muita física rola nesse PC. Não é possível, mano. Não é possível que você tá rodando BeamNG nesse aqui, cara. E o pior é que ele tem toda a pinta de ser uma bomba mesmo, né? Olha esses detalhes. Não tem? Tem todo o jeitão ali, aqueles fios aparecendo. É clássico de filme. É um PC de Hollywood, basicamente, né? A parte ruim do Hollywood? Sim. Não é exatamente a luzão de Hollywood. Tem a luz vermelha aqui. Olha isso. Mano, é perfeito. Eu acho que isso aqui é o melhor PC do CS, da C4 do CS que existe. Digno daquele PC lá da caverna que o Iron Man montou corla. Também sou jique. Olha como eu sou jique. Eu assisti um filme do Iron Man. Os outros são ruins. E é isso. Todas as fotos aí que o Mineirinha 10 FPS mandou. É porque tá chegando, né? Além dos 10 FPS, internet também. Não sei de onde diabos surgiu esse cara. E aí tá aí a foto. Olha o setup. Gostei da iluminação que é só uma lâmpada mesmo. É, dos bastidores não são tão glamurosos. Quando vocês olharem isso aqui também, ó. Bagunça desgramada aqui. É isso aí, né? São dois que fazem o setup ali. Eu acho que eles... Eles... Tem cara de sabadão sertanejo, não tem? Uma apresentação de sabadão sertanejo? Parece bastante. Eu gostei aqui. Legal. Pena que só tem uma foto. Os gringos, eles são meio acanhados, né? Só porque eu ia falar que tem um telefone aqui no negócio? Eu acho que é isso. Você liga lá. E aí eles atendem e falam com você. Legal, meio old school assim, né? A sombrinha aqui. Muito foda. Mandemás... Não sei como é. Fuetos. Hermano. Hermana. Hermânix. O Phoenix Fox mandou o quê? De noche se mira mejor la toma. É internacional aqui. Não posso fazer nada. Vocês me desculpem. Vamos ver o setup do gringo. Vamos ver o quê? Setups do mundo. O que que estão fazendo no mundo aí? Tem aí, ó. Os hominhos, action figure aqui. Os action figure aí. Não sei o que que é. Tem um Assassin's Creed aqui. E um lobo, aparentemente, né? Lá eles também usam os SSD com adesivo ridículo. As fãs não batem. Aí tem um gato. Não sei o que que é aqui. Literalmente um gato aqui, né? Tem bastante RGB da FPS, pelo menos, né? Tem mais fotos. Sendo abduzidos os bonequinhos aqui, né? Os hominhos. Tem um Lego. Quem que é esse? Vocês que são profissionais da Assassin's Creed. Quem que é esse cara aqui? Eu não sei. Não tá dos piores, né? Mas tá falando, ué, tem duas fãs só na frente. Que beleza, hein, gringo? Meu Deus, o gringo economizou aqui. Manito, manito. Economizou hard. É a mesma foto em dois ângulos. Legal. Essas aí são as fotos do manito. O que que vocês acharam do setup do manito? Nós tamo ganhando dos manito ou tamo perdendo pros manito? Fear TVZ. Mandou o setup PC, fecha todos os jogos. Fecha todos os jogos sozinhos. É uma 1060 de 6 GB e 57400. Arroba! 3 GHz. Faz tempo que a gente não via um overclock aqui. 2 x 8, HyperX 2, 1, 3, 2. Por que 2, 1, 3, 2? Onde foi parar esses 0.1 MHz aí? Um HD de 1 TB. Um HD de 1 TB da Kingston. Esse cara tem um produto que nem a Kingston tem. Vende de volta pra eles. Um HD de 1 TB da Kingston. Nunca nem vi. E um SSD de 120 GB da Kingston. Uma B-150, um Razer Black Window. Black Window Ultimate 2016. Uma janela preta. A Razer tá vendendo isso filme agora também? Não tô por fora. Os caras tão chutando pra todo lado mesmo, né? E um Death Other 1800 DP de 2013. 2013. Detalhe, não existia fritando setups em 2013, 2015, 2015. Não faz tanto tempo assim. Vamos ver as fotos. Ficou meio nervoso na hora de bater as fotos ali. Dá uma borrada, né? Sujeira quase não tem. Vocês acham que isso aqui, a placa é branco com cinza. Mas na verdade ela é preta e branca. Tudo isso aqui é... Ele tá fazendo um canteirinho porque ele quer fazer um jardinzinho japonês aqui atrás. Vai fazer bonsai. Ele vai vir rastelar todo dia. Arrancar todos os capacitores. Vai ser uma coisa maravilhosa. O balaio de cabo aqui é feio. Feio, mas feio mesmo. Olha a quantidade de cabo que tem nisso aqui, velho. Coisa impressionante. As memórias estão nos slots errados. Porque aparentemente tem quatro slots. E ele colocou nos dois mais próximos. Ou seja, não tá nem fazendo dual channel. Pro sofrimento do PC dele que já sofre muito. Os cases feitos de resto de marmita de alumínio aqui. Que é dos anos 2000, mais ou menos. Até os anos 2000. Que mais temos aqui. Essa placa de vídeo parece completamente perdida aqui nesse setup. Eu achei moderna demais essa 1060 pra estar aqui, né? Esse é o problema. Num caso, a cara e o crachá não bate, mano. O monitor da Samsung só borda. O monitor da Acer parece uma moldura de quadro aqui. O net, né? O roteador da net aqui. Quem tem net reconhece essa porcaria de longe, né? Esse stick bomber tá bem cara de paralama de chevette ali mesmo, né? Quantidade absurda de cabos. Ele tem o mousepad que deixa fedido a sua mão. É ou não é? Esse é o mousepad que você compra ele. Você tira ele do pacote. Ele vai impregnar a casa inteira. Vai ficar fedendo por um mês. O teu pulso vai ficar fedendo. Você vai encontrar com as pessoas. As pessoas vão vomitar perto de você. Porque fede muito isso aqui. Eu não sei do que é feito, cara. Deve ser feito de resto de latão de Chernobyl. É o único jeito de ficar desse jeito. E ele é meio pro player, né? O teclado ali, ó. Passa a linha ali, ó, editor. Meio pro player. Meio pro player, né? O cabo amarelo ali do cabo... Ah, ele tem o pacote completo da tristeza do Fritano Setups, né? Isso é tudo que você não deve fazer, né? Curiosamente, a cadeira não é verde. Pelo menos a cadeira combina com o setup. Daqui a pouco vai estar toda marrom na parte ali do acento. Que nojo. Por causa da poeira, gente. Pega pó. Não tem jeito. Gostei do controle. O detalhe do controle paralelo aqui do Playstation. Pelo menos ele tem ali um no-break. Porque realmente... Você é desligado a tomada, no-break. Valeu a tentativa. Valeu a tentativa. O DR mandou aqui, é... Fala, man. Segue o PC da crise. Qual delas? É uma placa-mãe GA A320, um Ryzen 5 2 e 400, duas vezes oito, dois, meia, meia, meia. 120GB de SSD, dois HD Genesius de 120... Não, 160GB. Teclado e mouse genérico. Ae, de quatro anos atrás, monitor nem se fala. Três pontinhos. Tá, vamos ver aí. Já meteu ali vários... Stick Bomber, né? Nossa. Roteador! Tira o roteador daí, mano. Pra que que o roteador tá ali em cima? Que inútil, cara. E vocês, vocês não tão ligado, né? Ó, vou falar pra vocês. Além de ser ridículo você colocar o roteador, ele tá bem em cima da fonte, que esquenta. Os roteadores já são meio meia boca. E quando ele esquenta, ele fica pior. Porque ele esquenta. Aí ele dá thermal throttling, aí a sua internet vai ficar um lixo. Aí os seus amiguinhos que tão jogando com você vão ficar puto. A tua mãe que tá tentando assistir o TikTok vai ficar... Vai ficar todo mundo puto com você. E é culpa de você ter posicionado o roteador no lugar mais lixo possível. Ah, Robson, mas na onde que ele ia pôr? Em qualquer lugar. Literalmente em qualquer lugar. Você pode jogar ele no chão. Você pode colar ele embaixo da tua mesa. Você pode pendurar ele. Você pode botar num móvel. Tem várias opções que não em cima do seu PC. Ridículo. Mas assim, ridículo aqui é, né? O que que é essa gambiarra aqui? Por que que tem um negócio pendurado? Agora eu fiquei... Vocês tão vendo isso aqui? Que obra de arte? Tem um fio pendurado. É o do microfone isso aqui? Pô, é. O que que vem a ser isso, cara? Um USB que tá segurando um adaptador que tá preso no outro cabo. É isso mesmo? Caramba, isso aqui foi pro lugar errado. Manda lá pro gambihardware. Hashtag gambihardware. Eu só comecei por aqui, né? Mas já tem o combo. Cabo vermelho aqui, no HD. A fonte marca completamente duvidosa. O PIC 3.1 já dá pra ver daqui. Cabo amarelo do roteador. Ele tem um estabilizador. Vamos dar uma salva de palma aqui. Porque ele desenterrou a porcaria do estabilizador. Ele tá querendo realmente destruir o PC dele. Aí cada um com seus problemas, né? Vamos ver aqui. E mais uma tirada no Moto G8 Play. Pra que fazer propaganda? Nem é bom. Essa aqui também, pelo menos, dá pra enxergar a foto. A fonte é bom porque ela é marca própria. E ela é uma marca propriamente desastrosa, né? Olha que coisa horrorosa. Os cabos 3 em 1 pra tudo que é lado aqui. A placa-mãe já tem cor marrom, né? Eu vou ignorar todo o restante que tá me dando enjoo. Vamos falar de outra coisa. Falar de coisa boa. PCB marrom. É porque é feito de pau? Plau com a mãe? Eu não entendi. Por que tem que ser marrom? Me expliquem aí. Não, é porque a tinta condutiva. Ou a tinta do verniz da condutiva. Pra quê? Porque tem preto. Será que é tão mais caro assim fazer? Deve ser tão caro quanto fazer com os cabos pretos ao invés dos cabos coloridos. Inclusive não faz nem sentido porque cor normalmente é mais cara do que... É aquelas coisas que ninguém entende, né? Fica muito feio mesmo, né? A mesa, infelizmente, já viu dias melhores, né? Enquanto ela tava na oficina mecânica. Ela foi uma mesa mais feliz. Esses livros aqui... Eu não vou nem dizer que tem ácaro porque o ácaro já morreu dali, já, né? Esses livros aqui, sinceramente, é aquele que já foi da biblioteca, já foi pra doação, já foi pra escola, já foi parar em alguma caixa perdida em algum canto e aí veio parar aqui. Ah, entendi. O tênis pé é pra jogar nos livros, né? Quantidade de gambiarra aqui é uma coisa assustadora, né? Assustadora. O cara usa luvas pra mexer no PC dele porque ele tem nojo do PC dele. Ele é canhoto e não consegue jogar com a mão direita. Ele precisa usar a mão esquerda pra jogar. Tem um negócio de mangá aqui. Ele é stealth, né, mano? Ele é um mangazista otaku stealth. As caixinhas aqui da loja de utilidades oriental mais próxima da sua casa, porque agora a Chinese Democracy vai ficando cada vez mais difícil. E é isso, né? É o combo desgraça, né? Fecha pelo menos a gaveta aí, né, meu querido? Porque, olha, sinceramente, o teu PC tá querendo se esconder de você nessa gaveta. Yuritech reparos. Eu vou reparar no teu PC, você tá ligado, né? Configuração. É um Ryzen 5 5600X, um Walter Cooler Z 240 Rizimod, B450, a legenda de aço aí. Uma 2x8, uma 2x8 é boa, né? 2x8, 3000 XPG D41. Uma TUF 1650 Super. Uma Spectrix, um Western Digital aí de 480 e fãs. Tem aqui até a Thread, mas vamos ignorar, né? Vamos ver as fuetos. Eu acho que o monitor dele é VA. Pelo menos um deles. Me pergunte como eu sei. Você também identificou? Deixa aí nos comentários. Como eu acho que é VA? Não tenho certeza. Pode ser TN também. Definitivamente não é IPS, né? Ele é extreâmer, aparentemente ele faz reparos online. Ele fica reparando nas pessoas online. Acho que é esse o trabalho. Ele é meio pro player, eu sei que você tentou esconder, mas tá ali, ó. Iniciante, iniciante ele é. A cadeira horrorosa da... Essas cadeiras são muito datadas. Tem várias coisas que vão determinando, assim, tipo, a idade das coisas. Se você pegar, tipo... Ah, teve as Polainas lá, acho que eram os 80 e tal. Aí depois teve o quê? Calça boca de sino. Não sei se foi antes ou depois, enfim. Mas é, coisas pra você lembrar. Aí tivemos Walkman, umas coisas que marcaram a época. Mas que já passou, né? Que hoje elas são só ridículas ou as pessoas que acham que é retrô. Essas cadeiras já tá virando retrô. E ridículo também. Bem feia essas cadeiras. Bem feia. É feito no material que parece uma mistura de plástico de saco de lixo com corvinho. E uma tinta que parece mistura de urucum com esmalte vagabundo. É, mais ou menos isso. Bem feia, bem feia. Um uniforme de Power Ranger aqui, né? Eu gostei que ele canalizou, ele entubou os cabos dele ali. Tá bom, deu uma melhorada, né? É, o PCzinho tá legal. O PC, se você faz reparo de PC, beleza. Se faz reparo de tudo o restante, já tá perdendo. Ah, tá bem montadinho, né? Dava até pra ir arriscar lá no setup. Talvez ele ia perder. Aliás, se você tem um setup que você acha que é muito top, não sei o quê, que vai não fritando, não é... Manda lá pro hashtag setuplockgamer. Em algum momento volta. Às vezes volta lá no Unlockgamer. Se inscreve lá. Aliás, se inscreve aqui também, né? Já paramos pra falar disso? Se inscreve no canal, clica aí no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Senão o tubaralho vai aparecer embaixo da sua cama de madrugada. E fazer coisas horríveis com esses abdômen sarados. Deixa o like, senão não vou ler o seu setup. E não vai ter mais. Esse é sério, se não deixar o like não vai ter mais. O XPG ali, o SSD, parece ter um negócio de Pac-Man rodando ali no negócio. É bem legal. A fan, de novo, não bate uma fan com a outra. O SSD verde aparecendo. O pessoal curte, né? É, mas achei ok. Ok o setup. O setup não, né? O PC, o setup é aquilo, né? O monitor ali, eu acho que caiu dentro do balde de água sanitária. Deu uma borradinha. O Muat Awade. Muat Awade mandou aqui, ó. Setup Team. É o tema do setup. Tá bom, vamos ver aí o nosso amigo que é de onde. Não sei. É, tá vermelho, né? Eu acho que esse era o tema que ele queria colocar aqui. Os monitores não batem um com o outro. Perfeito. Mas pelo menos é do mesmo tamanho. Isso aqui ficou legal. Tipo assim, um monitor é ultra wild, o outro monitor é normal. Mas você viu que ele conseguiu achar. Não sei como que ele conseguiu. Mas os dois monitores, pelo menos a base e a lateral, ela bate igualzinha. Parabéns. Tem logo duas luminárias ali. Tem um yoga aqui. Que é pra ele fazer yoga. Tá parecendo um setup, assim, de fazer trabalhos por coisa ruim, né? Na verdade, mas aí não sei, né? Às vezes ele só gostou do tema vermelho. Mas ficou bonito. Eu achei que ficou legal. Não dá pra ver muita coisa. Com certeza se ligar a luz branca aqui vai ficar meio zoado. Mas muita da apresentação, né? Se você faz uma boa apresentação, obrigado ao nosso amigo gringos. Muito obrigado. Alessandro Silva. Segue o guerreiro. Pra onde? É um Mi 600 AF. Uma B450. 2x8, 2x400. Uma GTX 1060 White. Um SSD. Um Kingston HyperX Stinger. Case Mall. Crack, hein? Uma G502 e uma Kumara. Vamos ver aqui. Essa neblina que tava aí na tua casa na hora de bater a foto que foi triste, né? Ah, não, mano. Ai, drenou todas as minhas energias agora. Nossa. Você viu que deu uma vibe negativa aqui agora? Puts. Olha esses cabos. Não é possível que não tinha como passar esses cabos por trás. Será que não tinha como? Tinha, né? Deve ter, né? Aí tem essas fãs aqui com uns negócios que sei lá o quê. Coitada dessa placa de vídeo. Pior que se você tirar o miolo aqui, até que dá um setup ok. Mas todo o restante é muito feio, né? Ah, mas fica fechado. Graças a Deus, né? Deus me livre alguém ter que ver isso aqui aberto. Aí por cima tá organizado. Vai entender. O cara só tem mau gosto pra montar o PC. Pra fazer o restante setup. O roteador tá ali em cima, né? Fazer o quê, né? Mas tá relativamente organizado. O que dá pra ver. Pelo menos o cara é bom de foto, né? Pegou a bunda do cachorro aqui. Isso aqui me deu um pouco de estresse. O cara da fibra que foi na tua casa, ele é um arrombado mesmo, né? Por que ele botou torta o negócio da fibra ali? De propósito, né? Tudo alinhadinho. E eu pergunto, por que que tá ali nessa altura exatamente? Podia estar em qualquer altura. Por que que tá ali? Imagina se ele tivesse escondido. Gostava nada, né? Ter feito bem. Você que instala a fibra, por que que tem que pôr ali? É esotérico? Pra equilibrar o mantra do bagulho? O que que é? Por que precisa estar nessa altura? Tem? Pra não dar gargalo na internet? Não transbordar? Não entendi por que que ficou dessa altura. Tá usando um clamper, glória? Pelo menos uma coisa tá certa. Essa bomba desse PC vai durar bastante. Parabéns. Mas tem um estabilizador escondido ali embaixo. Aí ele vai ver, ele ligou o clamper no estabilizador. Meu Deus do céu. Anti-adegovado mandou aqui, ó. É advogado. Anti-adegovado mandou aqui. Placa amanhã 320, um Ryzen 3 2200, uma X 550. 8 GB só. Fonte de 500 watts. Cooler Master 80 Plus Master. 500 GB que peguei do PC do meu trabalho. Vamos contextualizar a frase. Peguei do PC do meu trabalho. O que quer dizer? Não sei. Vou deixar aí no ar, né? Bom que ele é anti-advogados, né? E talvez ele precise de um. Olha só que loucura. Monitor. TV da Samsung que eu recebi de herança. Mouse e teclado são dois genéricos. Será que ele recebeu mesmo de herança? Visto que ele pegou o HD da... Não sei. Vamos ver aí, ó. Postado no PC Master Race. É... Vamos ver. Tá bem feio mesmo esse negócio, né? O que é esse fio perdido aqui? Alguém me explica? A coisa mais legal do teu setup é a caixa da RX 550 que não é uma placa de vídeo legal. Olha só que coisa doida, né? A parte mais legal é fechar o teu case e não ver que tá ridículo desse jeito, né? Muito feio. Toma vergonha na cara, né, Cooler Master? 500 anos fazendo Master e fazendo a fonte com o PIC 3 em 1, tá certo? Que vai saber quanto que é isso aqui, né? Mas é uma elite. Uma fonte de elite. Desde quando a elite come ketchup, mostarda e maionese. Tá maluco? Eles nem comem isso. Nem deve ser permitido. Essa foto aqui, vou te falar, hein? Caramba. Dá pra identificar OVNI com essa câmera. Deve ser isso que você faz à noite, né? Tranquilamente. Gosto que o controle é dourado, né? No setup, tá uma bagunça legal. Eu não entendi o objetivo dessa foto aqui. Você tá tentando mostrar alguma coisa pra gente? É o que? O teu teclado e mouse de ProPlayer? Comprado na padaria? Eu não entendi qual que é. Primeiro que tá muito bagunçado. Segundo que a câmera não consegue. Claramente ela não consegue tirar essa foto. Você tá forçando ela a fazer, né? Isso aí dá um cancelamento. Você comeu o Enter do seu teclado. Você comeu ele. Não existe. Não tem justificativa. Eu gosto quando você chega na casa da pessoa. Você chega assim, por exemplo, tem o controle remoto faltando um botão. Como que sumiu o botão do controle remoto? Ah, é porque não tem justificativa. Não tem. Ah, o meu cachorro comeu. Não, o cachorro não ia comer um botão. Ele ia comer o teu controle remoto inteiro. Olha o controle, Chico! Não tem justificativa. Você é relaxado. Tá faltando um pedaço. Tá faltando... Relaxa o total. Isso aqui, você perdeu um Enter. Quem é que perde um Enter de um teclado? Por Deus do céu. Você é burro, cara. Que loucura. E você quer ver mais setup? Então deixa o like aí. Agora, neste momento, deixa o like. Aproveita e vê se você tá inscrito no canal. Ah, eu tô... Não está inscrito no canal. Sabe por quê? Porque não tá recebendo notificação. Clica no sininho. Depois você reclama que não tem frita no setup. E a culpa vai ser sua. Então se inscreve aí. Aproveita e confere lá. Tem a playlist com os outros fritando o setup. Rafael Deng. Ah, não. Rafael Meng. Mandou aqui. Frita à vontade aí. É um A6-4400M. Isso é de 2000 e... 2000 e simple play isso aí, né? Das antigas já. 4 GB de RAM. Não é possível. Não roda nada isso. Um Array de um... Nem fala. É melhor. Um SSD de 240. Mouse multi-lazer. Top dos mouses. E um mouse redragon. Por que... Ah, o mouse pad. Eu falo. Por que tem dois mouses, né? Não consegue nem lidar com dois mouses isso aqui. Nossa Senhora. É daqueles notebooks. Pior que o design do notebook ele já disse pra você que é... Olha a espessura da... Meu camarada. Olha isso. Tem monitor. Monitor mesmo pra desktop que a borda é menor do que desse notebook. Caramba. Isso da época já, né? Meu Deus. Ele fala que é 15 polegadas, mas na verdade é 10. Porque a maior parte aqui é borda, né? É um milagre estar sobrevendo isso aqui. Não dá pra colocar memória RAM. Não é possível que não dá pelo menos colocar 8 GB de memória nesse notebook. Que absurdo. Como é que sobreviveu isso aqui, né? Eu nem sei se dá pra ver o YouTube. Vocês acham que dá pra ver o YouTube nisso aqui? Tenho minhas dúvidas. Vinícius Casemiro mandou aqui. Olha o Casemiro. Placa Modern. H410. Processador é um i3 10 e 100F. É, ok. 2x8. Rusk. Uma 750 Ti. Mouse Redragon. Um T-Dagger. Bora! E um Feir. Um Red 7. Nossa, Red 7 é muito descolado. Red 7. Vai chutando a idade aí do Vinícius. Quantos anos o Vinícius deve ter? Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Vinícius tem tantos anos só por ele escrever Red 7. Microfone é um BM 800. Bom dia, amiguinhos. Já estou aqui. O cara meteu as luzinhas de Natal lá dentro. Ele acha que é isso aí, RGB. Olha lá. É isso. Já é vermelho, meio natalino. Nossa, olha aqui. Casemiro, percebeu isso aqui, cara? Percebeu? Tu percebeu que tem pele de gente no teu PC aqui? Chujeira à vontade? Olha, isso aqui já não passou do nível de sujeira. Já entrou no nível de chujeira. Olha que nojeira que está isso aqui. Ele foi fazer uma graça e só revelou a porquice que está o PC dele. Ele não conseguiu limpar nem a parte da frente das fãs. É um PC temático de Natal. É isso, né? Já entendi. O pior é que não é nem luz de Natal. Isso aqui é o quê? É uma vibra ótica? Que diabo é isso aqui, cara? Nossa, o cabo USB azul. Pique 3 em 1. Case do XXX com... Ah, é muito feio, velho. O pior, já era feio na época esse case. Ele nunca foi bonito, né? A fonte explosiva. Essa fã aqui, boquinha de fogão. Meu, é o combo da desgraça, né? Olha esse monitor de portaria, meu senhor. Nossa, o cara está querendo zerar o frito. Ele quase cumpriu todos os requisitos aqui, né? Nossa, isso aqui, olha. Este cara reagindo ao setup é... Nossa. Eu não sei se consegue ser pior do que o setup que eu estou reagindo. É um Inception aqui, ó. O outro setup, esse aqui também, estava bem desgraçado, né? Olha que setup fim da vida, né? Olha, cabo passando para todo lado aqui. Nossa. Olha isso. Monitor de portaria, o microfone de portaria. Dá para ser atendente do metrô aqui. Pikachu com a cara de... Para mim já deu, irmão. Nossa senhora. Bom, praticamente aqui o cara cumpriu quase todos os pré-requisitos para ter o setup fritado, né? E se você quiser o seu setup aparecendo por aqui também, é só me marcar lá no Twitter. No Twitter com a hashtag SetupLockGamer. Aproveita, me segue lá também. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações. E dá uma conferida enquanto isso nos outros fritando setups. Esgotou a minha energia. Acabou. É muita fritura, né? Dá uma... Uma pegada. Nossa. Uma pegada.